5, 4, 3, 2, 1 Fala galerinha que assiste o meu canal, tudo bem? Hoje eu estou aqui mais uma vez para estar gravando o vídeo do canal e eu vou estar cantando a música da Fernanda Brum rasgando o coração espero que vocês gostem, já deixe seu like, não se esqueçam de se inscrever no canal então vamos lá pessoal Algo acontece quando eu raso meu coração pra ti Nada se compara ao que sinto quando estás comigo aqui Eu venho como estou, trazendo a minha dor Mas tendo que não mais a levarei Aceito a minha cruz, mas abro mão do fado Que por tanto tempo em vão eu carreguei Que por tanto tempo em vão eu carreguei Eu troco a minha culpa pelo teu perdão Eu troco o meu pecado pela salvação Eu escolhi a vida abundante A alegria viva e transbordante De Deus Eu troco a minha culpa pela paz que excede o entender A paz que foi roubada brutalmente do meu ser Escolhi a liberdade de não mais viver assim Eu abro mão da minha própria vida Mas ninguém pode roubá-la de mim A minha vida é do Senhor O meu futuro é do Senhor Eu tenho uma aliança eterna De sangue com Ele Assim como Ele deu a sua vida Eu dou a minha vida sim Eu dou a minha vida Ninguém pode roubá-la de mim Eu dou a minha vida Ninguém pode roubá-la de mim Eu troco a minha culpa pelo teu perdão Eu troco o meu pecado pela salvação Eu escolhi a vida abundante A alegria viva e transbordante A alegria viva e transbordante De Deus Eu troco a afronta pela paz que excede o entender A paz que foi roubada brutalmente do meu ser Eu escolhi a liberdade Escolhi a liberdade de não mais viver assim Eu abro mão da minha própria vida Mas ninguém pode roubá-la de mim De mim De mim De mim De mim Então foi isso pessoal Esse foi o vídeo do canal Espero que tenham gostado Não se esqueça de compartilhar Curtir Se inscrever no canal novamente E vamos lá então pessoal Até a próxima Tchau